Muitas pessoas me perguntam se eu não vou falar sobre as eleições, porque esse é um ano eleitoral e blá blá blá. E eu vou deixar bem claro aqui a minha posição atual e explicar porque você também não deve dar importância às eleições, não deve dar importância ao Estado. A eleição é um evento organizado pelo Estado para esconder o caráter violento do Estado. O Estado é inteiramente baseado em violência, em coerção contra pessoas pacíficas. Um atentado à liberdade individual, em que você é o escravo e o Estado é o seu mestre. E os políticos, os parasitas, que vão viver às suas custas. Então, no fundo, a eleição é um teatro. O candidato, lembrando que candidato é um eufemismo para parasita, ele se apresenta como o salvador da sua vida. Mas antes disso, ninguém precisou de político. Se as pessoas precisassem de políticos, teriam inúmeros políticos aí no mercado prestando serviços privados. Isso não ocorre. Por isso é que o Estado existe, ou seja, baseado na força, na agressão, onde todos são subjugados e quem desobedecer tem uma arma apontada na sua cabeça. Então, a eleição, na verdade, é um teatro, uma humilhação para que, ou melhor, para aparecer, para tentar esconder essa violência. E, na verdade, o Estado não só faz o uso da violência para garantir que esse teatro se mantenha, como ele tem ajuda da imprensa, ele tem ajuda de inúmeros intelectuais e pensadores que vão defender a democracia e as eleições e tentar justificar o injustificável, ou seja, por que você tem que escolher o seu mestre e continuar na condição de escravo. E muita gente engole esse discurso e vai lá fazer o seu papel de cidadão, digo, escravo. Só para vocês verem aqui o caráter sociopata do Estado, vou pegar essa página do TSE e olha esse parágrafo. O voto no Brasil é obrigatório, o que significa dizer que o eleitor deve comparecer à sua sessão eleitoral na data do pleito, dirigir-se à cabine de votação e marcar algo na urna, ou ao menos justificar sua ausência. Ou seja, falando em outras palavras, em bom português, você que é meu escravo, não foi votar como eu mandei? Você me desobedeceu? Você ousou me desobedecer? Agora? Ou você paga a multa ou vai se justificar. Justificar porque o escravo está desobedecendo o seu mestre. Nada obstante, o voto tem como uma das principais características a liberdade. Ou seja, somente um sociopata para escrever esse parágrafo. Ele mistura a palavra liberdade com obrigatório. Você poderia falar em obrigatoriedade como consequência de uma troca voluntária. Por exemplo, quando você assina um contrato, ou quando você vai comprar algo e você tem a obrigação de pagar por aquilo. É algo voluntário que você quis, mas o Estado não é voluntário. Então, como se fala em liberdade, não há liberdade alguma. Então, onde eu quero chegar? Não interessa quem vai ganhar a eleição. Não interessa em quem você vai votar ou se você vai deixar de votar. Esse vídeo aqui, eu não estou advogando por nada, nem para você votar, nem votar nulo, nada. Eu estou questionando o que está acontecendo. Só que essa questão incomoda muita gente. E pouquíssimas pessoas estão dispostas a discutir isso. Porque elas querem fazer esse papel, ou elas acham que tem que fazer esse papel que o Estado manda. E pior, elas juram e acham realmente que estão fazendo alguma mudança. Não só não estão, como estão ajudando o Estado a manter tudo exatamente como está. A Bíblia estatal chamada Constituição Federal continuará intocada. Nada será alterado ali. Tudo vai continuar exatamente como está. Para quem tem um pensamento gradualista e acha que não, a gente vai eleger um que seja diferente e ele vai fazer umas modificações e vai ficar um pouquinho melhor. É o tipo de pessoa que acharia razoável uma pergunta do tipo, você prefere morrer esfaqueado ou com um tiro? A pessoa ia ficar pensando. Mesmo que o resultado final seja o mesmo. Quer dizer, não importa. Isso aí acaba sendo uma distração, um devaneio. E você tem que ter um esforço mental para sair disso. Você não pode ficar preso a isso. Pare de se humilhar. Não fica preocupado. Ah, se divulgar uma pesquisa dizendo que o atual governante está na frente ou se a suposta alternativa vai passar e você vai discutir, você vai gastar energia, etc. Eu até aconselho vocês a assistirem esse vídeo porque as pessoas não ligam para a política. Na verdade o título ficaria melhor se fosse É racional ser ignorante sobre política. Por quê? Porque o tempo gasto para você se informar sobre tudo que acontece e ter noção de toda a burocracia estatal, como o sistema funciona, você não vai fazer mais nada na sua vida. Então, você vai se informar, gastar tempo para chegar no dia da eleição e dar um voto. Um voto em milhões de votos. E você acha realmente que seu voto vai fazer alguma diferença. Isso para quê? Para você eleger o seu mestre e reforçar a sua condição de escravo? Então, de fato, eleição não tem nada de racional. É uma tremenda de uma perda de tempo, é um teatro, é uma verdadeira ilusão. Então, volte para a realidade e viva a sua vida, não o que o Estado quer que você faça. O foco do meu canal está mudando. Eu não estou mais focando na política, porque a política não interessa. A política estatal não tem a menor importância. O que interessa é tecnologia, é liberdade, é o indivíduo. Assistam esse vídeo, como a tecnologia muda a sociedade. Vocês vão ter a certeza de que os empreendedores, quem realmente inova, quem realmente cria, é que faz a diferença. O político, ele depende totalmente do mercado, mas o mercado nunca dependeu de político e muito menos de Estado. É isso que você tem que entender. Quando você entender isso, aí você verá quem é realmente mais importante na sua vida.